Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Raíssa e a rodada que ele perdeu um grande amigo E a outra notícia envolvendo o Júnior Viana que ele se revoltou lá no seu Instagram Mas antes de eu mostrar um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, curiosidades, histórias e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui E ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto Rapaziada, este horário aqui em casa é muito ruim fazer vídeo É muito barulho na rua É cachorro latino É criança gritando É carro passando na rua É gato subindo no porte É cachorro Você é doido? É um barulho do caramba Mas enfim A primeira notícia que eu vou mostrar pra vocês É envolvendo Raí e Saia Rodada Ele acabou perdendo um grande amigo O cara que lhe descobriu para a música Ele usou suas redes sociais Mas precisamente seu Instagram Para avisar aos seus seguidores E lá Ele foi lá, deixou uma foto e colocou assim Hoje eu perco um grande amigo Aquele que foi o primeiro a acreditar em mim E unir o Raí ao Saia Rodada Obrigado Cezão do Forró Pela oportunidade de te conhecer E de ter sua amizade Pessoa de coração imenso Descanse em paz Meu irmão Que Deus te receba De braços abertos E dê todo o conforto necessário Aos familiares Você fará muita falta Então rapaziada Cezão do Forró Foi o cara que descobriu Saia Rodada aí Para o meio artístico E aí hoje Ele acabou falecendo Que Deus conforte aí O coração de todos os amigos Familiares e fãs E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o Júnior Vianna O Júnior Vianna acabou se revoltando Lá no seu Instagram Logo após Algumas pessoas estarem falando Muito de política para ele Porque quando ele levava Alguma pessoa Que era do lado de Bolsonaro As pessoas iam lá e falavam Não, eu vou parar de lhe seguir Porque você é do lado Esse cara é Bolsonaro Quando ele levava alguém Do lado de Lula Falava Não, eu vou parar de lhe seguir Porque esse cara aí É do lado de Lula E acabou que não sabia o que fazer Desse jeito aí Ele não ia levar ninguém lá para fazer Então ele acabou falando Algumas coisas Vamos ver Bora, negado O negócio que eu estava observando Se vem um caba aqui na fazenda Que é político Do lado do PT Aí O caba raio com medo Ah, perdeu o seguidor Está recebendo gente do PT aí Não sei o que Na fazenda Aí o caba vai entrar um cara Que é do lado de Bolsonaro Aí o caba bota Perdeu mais um seguidor Que você está levando aí O pessoal que é do lado de Bolsonaro Aí começa o moinho de cima Aí eu digo Rapaz Todo mundo Todo político Que anda aqui na fazenda Eu recebo todo mundo É deputado É prefeito É vereador Quero nem saber Quero nem saber quais os partidos Recebo aqui Recebo muito bem Todo mundo Se eu for perder o seguidor Por causa que os políticos andam aqui Meu amigo Eu vou perder meu seguidor todinho Porque A negada Eu não sei não Não entendo o povo não Então a negada Vamos produzir Vamos trabalhar Vamos trabalhar É Você vota em quem quer Vota em Lula Vota em Bolsonaro E Acabar com essa besteira Besteira medonha Se vem um caba do lado De Lula Aí o outro lado Mas rapaz Você recebendo esse pessoal aí na fazenda Perdi a febra aqui Aí se vem do lado de Bolsonaro Aí o outro vai e diz Rapaz, eu perdi a fé Vamos e vamos pra lá Vamos deixar de besteira Vamos trabalhar, negada Vamos trabalhar Vamos acabar com essa besteira, mano É Cada um vota no quem quer E pronto Tá com besteira O caba traz um caba de Lula Aí o caba fica Ai, quem trouxe um caba aqui É do PT Não sei o que Aí traz um de Bolsonaro O caba critica Vamos caçar o que fazer Deixar de besteira Aqui a gente recebe todo mundo Caba pode ser do partido do cacete Não, eu sou do partido do cacete A gente recebe Pois é, rapaz Como vocês viram aí Junio Viana está corretíssimo Cara, porque as pessoas hoje Parece que perdeu a noção das coisas Se você leva um cara Que é do lado do Bolsonaro Alguém vai parar de lhe seguir Se você leva alguém Que é do lado de Lula Alguém vai lhe seguir Poxa, você que segue uma pessoa Você tem que estar ali Pela pessoa E não pelo partido político Então assim Junio Viana está certíssimo É que tem muitas pessoas Não são todas as pessoas São a minoria, cara Porque tem gente que Só deu os meus na calma Mas enfim, rapaziada O que vocês acharam Aí disso aí Que Junio Viana falou Deixa aqui nos comentários Porque o seu comentário Ele é muito importante Bom, gente O vídeo está ficando por aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto